A minha filha e a minha irmã nunca se deram muito bem. Mas agora estão mais pegadas do que nunca. Eu não sei onde é que isto vai dar. Mas tenho medo, tenho. É que eu temo por elas e temo por mim e pela minha saúde. É que ele tem sido um descalabro. É que eu não posso ficar nem do lado de uma nem da outra. Porque para mim nenhuma tem razão. A minha Camila não dá tréguas. Está bem que eu não avisei que a minha irmã ia voltar. Mas caramba, não ia deixá-la na rua. Só que a Ivone também não facilita. Quer fazer tudo à maneira dela. Fica muito a minha filha, diz-lhe das boas. Eu não sei para que lado é que me ia virar. É. Eu só peço a Deus para eliminar o meu caminho. Para-me dar forças e muita, mas mesmo muita paciência. E rapaz... Que chica é esta que se aproxima? Que guapa é essa? Celeste! Ai, minha Nossa Senhora! Boatado, Sr. Padre. Boatado, Sr. Vereador. Então, gostam da farpela? Oh, oh. Ué. Que a mim me encanta muitíssimo. És mesmo um tú, Celeste? Sí e não. Eu hoje sou uma Valkyrie, amigas, pá. Hoje ninguém me agarra. Já te agarrava pronto, é? Fernando! Tem calma. Não leves a personagem longe demais. Ferdinando de la Silva. Olé! Olha lá. Tu estás a ouvir-me? É que eu venho a falar contigo desde a porta da minha casa, criatura. É, rapariga, Celeste. Pois? Pois o quê? Pois então, isso que disse... Tu não ouviste nada? Ouvi, ouvi. Panto mineira. Pronto, eu ouvi uma boa parte. E eu estou solidária consigo, Dona Glória. É, se estivesses solidária, não ouvias uma parte. Ouvias tudo. Ai, desculpe, Dona Glória. Tem razão. É que eu estou com a cabeça noutro lugar. Qual lugar? Maria? Eu quero mudar. Sair da bela vida. Ah, não, não, não. Não é mudar de local. Não, não, não. Eu quero mudar de visual. Eu quero ficar diferente. Eu quero ser outra Celeste. Está a perceber o que eu estou a dizer, Dona Glória?